Uma vez eu tava na escola, o professor falou pra mim que eu nunca ia ser ninguém na vida porque além de preto eu era pobre. Ele falou assim, você nunca vai ser ninguém, seu preto. Além de preto ainda é pobre. Ele falou desse tipo. E todo mundo riu. Eu falei, você é tão inútil que você não tem a capacidade de me reprovar. Você nunca vai servir de nada de atraso na minha vida. Eu só falei com ele assim, você é tão inútil que você não afeta em nada na minha vida. Ele ficou muito bravo, muito bravo. Eu nunca fui prejudicado por ele. Porque é assim, velho. Você tem que saber se defender, tá ligado? Tipo, na vida, as pessoas vão tentar te prejudicar. E você tem que estar pronto pra se defender.